oi para você que está abrindo esse vídeo agora começando mais um vídeo e hoje estamos aqui na cidade de sapucaia do sul para conhecer o morro das cabras lugar bem bonito aqui bem afastado também da cidade tem pouca gente lugar até um pouquinho difícil acesso a estrada bem ruim para chegar até aqui talvez até por isso tenha pouco movimento aqui mas lugar é bastante conhecido aqui dá para ter uma visão uma boa parte do vale do sinos também de sapucaia uma parte de porto alegre não estou muito bem localizado mas talvez aqueles prédios lá no meio aqui ó seja são leopoldo sapucaia provavelmente então fica um pouquinho mais para a esquerda aqui do vídeo então vamos explorar aqui ver como é que é e ali em cima ali ó uma pedreira é bem chur de pedreira mesmo tá um pouco quente aqui em cima aqui é bastante rocha né o calor e não se dissolve né fica e parece um ar meio desértico aqui também e com as plantas assim aqui precisa de pouca água até tem uns cactos ali em baixo agora eu vou dar um zoom para vocês verem e aí embaixo ó e a e aqui assim ó e parece uns cactos mas essas plantas bem de deserto e esse morro ali ó esse ali eu subi antes também e ali é que ele é mais complicadinho criança assim pessoas mais idosas é bem complicado subir ali tem que escalar mesmo dá uma de montanhista o alpinista talvez coisa assim e é uma nossa vida ali bem mais para lá tem uma visão melhor e como tá um dia meio quente eu já vi alguns lagartos aqui já e aí é um ser humano daí se afasta rapidinho quem quem é o susto maior é ele e essa pedrinha bem estilo e mostrar que alguém esteve aqui bastante rochas aqui e mostra muito quente aqui deve ser bonito na noite aqui também pegar todas as luzes da cidade e aqui embaixo tem um baita campo aqui é uma altura de uns 30 metros mais e ali tem um baita campo ali embaixo e a vizinha solitária ali e essa sombra fugado e se bem que não brigado nenhum aqui ainda e lá sim aqui lá é o morro do chapéu ó os pássaros aqui uma acho que poderia ser águia alguma coisa assim tá escondido aqui entre as rochas lá sim é o morro do chapéu também pertencente a sapucaia do sul que lá também deve ser difícil de chegar pelo jeito sim bem íngreme né mas para o fundo lá deve ser canoas esteio porto alegre e vamos continuar subindo ali vamos ver o que tem mais aí aqui em cima tem bem pouca sombra nada de sombra para dizer a verdade então já é muito quente é difícil se abrigar aqui é um lugar bom para sentar as casas ali as casas mais perto que tem são aquelas ali o lugar bem interior mesmo bem afastado essa área rural de sapucaia do sul é bem bonita ali assim tem outro morro ali logo ali quem sabe mais para outra hora eu vou ali é um pouco cansativo aqui mesmo então era isso pessoal vou deixar vocês com essa vista aqui ó se você não é inscrito nesse canal se inscreve deixa o teu like aí se tu gostou e dá alguma sugestão se quer conhecer outro lugar aqui perto lugares aqui do Rio Grande do Sul dá a tua sugestão aí valeu pessoal fico com Deus até a próxima tchau e aí e aí